Olá, boa tarde meus caros, mais um vídeo do vosso Enfermeiro Prepper. Hoje o vídeo, espero eu que seja curtinho, e é especialmente dedicado às senhoras, porque vou ensinar a fazer um batom, vermelho, bordó, por aí. Com produtos naturais, feito em casa, portanto, e à minha percepção, não é que eu perceba muito disso, mas parece-me um projeto bastante interessante e funcional, ok? Obviamente, os senhores não fiquem alarmados, porque esta técnica dá para alterar os pigmentos, e, portanto, além de dar para fazer batons de outras cores, dá, por exemplo, para fazer tintas de camuflagem, usando pigmentos pretos, castanhos, verdes, dá perfeitamente para fazer tintas de camuflagem. Portanto, é uma receitazinha polivalente e fácil e rápida, ok? Para isso, vamos precisar de algumas coisas. Vamos precisar, obviamente, de uma taça onde fazer a mistura e onde derreter os materiais. Vamos precisar de cera de abelha, ok? Esta é branca, existe amarela. Eu comprei branca de forma a não haver nenhum pigmento a alterar a cor desejada. Vamos precisar de lanteiga de karité, ok? Vamos precisar de óleo também dos doces. E vamos precisar de pó de terraba ou beterraba em pó, que vai ser o nosso pigmento. Para além disso, umas colheres de medida de um jeito, a receita é toda feita com colheres de chá, uma colher para fazer a mistura e uma tacinha que eu vou usar para pôr a beterraba em pó porque só é misturada depois dos restantes ingredientes já estarem derretidos. Para além disso, o batom pode depois ser guardado em caixinhas, aplicado com um daqueles pincéis tipo uma esponja que vocês usam, ou podem fazer mesmo um formato de batom, que depois podem pôr numa embalagem vazia ou numa embalagem de um batom disqueiro e para isso queremos um formato cilíndrico e vamos usar uma seringa à qual, previamente, já cortamos aqui a ponta, uma colher de chá. Então, vamos lá. Vamos precisar de uma colher de chá de seda de abelha. É importante que os recipientes e as coisas que vão usar para mexer estejam bem secas, não podem ter água nenhuma também. Outra coisa é que estes produtos deveriam ser derretidos em banho-maria, mas eu não tenho paciência para tal, nem tempo, e portanto vou derretê-los no microondas em períodos de 15 segundos, ou seja, ponho 15 segundos, desligo, mexo um bocadinho, mais 15 segundos, por aí. A manteiga de carité estava no frigorífico, está um pouco dura, vamos ver se eu consigo. Ok, mais ou menos uma colher, mais um bocadinho talvez. Guardando no frigorífico, convém tirá-la para fora um pouco antes, exatamente para não acontecer isto. Só aqui buscar um papel. Limpar bem a colher. Vamos precisar de mais uma colher de chá de óleo e de amêndoas doces. E agora sim é realmente importante limpar bem a colher, porque está gordurosa, como é óbvio, e vamos tirar duas colheres de chá do pigmento, neste caso, de pó de terrada. Como é óbvio, podem fazer experiências, podem alterar a dosagem do pigmento para mais escuro, mais claro. Eu vou seguir a receita original e que já experimentei, usando duas colheres de chá de pó, que dá um vermelho bastante escuro, um bordô bastante escuro e bastante intenso. Tentar não fazer as neiras, apesar disto se limpar facilmente, não manchar muito, mesmo assim não queria fazer uma porcaria, o que é bastante difícil. Uma. Já fiz o que queria, como é óbvio. Infelizmente isto limpa-se com facilidade, que é exatamente o que eu vou fazer antes de continuar. Já não vamos precisar mais das colheres de medida. Vamos pôr isto aqui de lado e limpar aqui a área de trabalho. Mais um pouco de papel. Perfeito. Tudo mais limpinho. E vamos passar então a terreter esta mistura de manteiga de karité, de cera de abelha e óleo também dos doces. Ok? Está assim. Volte já quando estiver tudo derretido. Ora, e aqui está. Não sei se conseguem ver, mas está tudo derretido. A vantagem do banho-maria é que, como o calor é constante, não precisam de reaquecer isto a meio. Feito no microondas, isto rapidamente começa a solidificar e pode precisar de ser reaquecido para voltar a liquidificar o produto. Eu vou aquecer mais um pouco antes de misturar, porque sinto que já está a ficar mais espesso antes de misturar o pigmento. Vamos lá então. É só deitar lá para dentro e misturar. Misturar bem. Ok? Como vos disse, provavelmente vão ter que reaquecer a mistura, até antes de conseguirem diluir tudo. mexer muito bem. Fico fica agarrado às paredes. Dou outro recipiente. Puxar para o meio. Mexer. Cor bonita. Façam movimentos de rotação, movimentos de esmagamento para algum pó mais resistente. Se é desfeito. Ok? Vou pegar um papel. Agora vou pôr uma colher em cima. Ok? Parece-me estar bem misturado. E agora é tão simples como agarrar na seringa e com cuidado despejar cá para dentro. Ok? Um papel de gato. Está feito. Ok? É isto. Ele vai solidificar rapidamente. Vamos deixá-lo sossegadinho. E depois de solidificar, é boa ideia, pô-lo durante mais algum tempo no frigorífico. Ok? E é isto. Ora, eu vou ali enquanto este solidifica. Como podem perceber depois, já vou mostrar. Agora, eu tenho aqui um que já tinha feito. Ok? Já esteve no frio. Não é que seja obrigatório tê-lo no frio. Até porque não andam com frigorífico às costas, não é? Mas este estava no frio. E como podem ver, é muito fácil depois tirar para, por exemplo, pôr numa embalagem de batom vazia. É só empurrar o êmbolo da seringa e ele sai. Ok? Se puxarem para trás, ele entra. Obviamente, não vou pôr nos meus lábios. Não tenho aqui ninguém que o possa testar assim. Mas vou fazer como vos vejo fazer para testar as cores aqui na mão. Ok? Deixem ver se conseguem ver. Ok? Normalmente não conseguem ver muito bem a cor. Mas... É. Ele funciona. Ok? Ok? Certo? Simples. Rápido. Eficaz. Um produto de beleza, um produto de maquilhagem feito em casa em 10 minutos. E, obviamente, polivalente para os senhores, uma tinta de camuflagem feita em 10 minutos. Podem perfeitamente derreter uma quantidade maior dos produtos, da cera, da manteiga e do óleo. Podem dividir depois em dois ou três recipientes e em cada um desses recipientes fazer, juntar um corante diferente e fazer assim sticks de cor diferentes. As senhoras, obviamente, podem fazer o mesmo, derreter uma quantidade maior, separar em vários recipientes e, por exemplo, fazer uma gradação da cor para ver qual é que costa o mais ou do mais claro até o mais escuro. É isto. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo que sai um bocadinho do habitual dos vídeos do Enfermeiro Prepa, mas que me parece ser útil e espero que tenham gostado. Grande abraço do vosso Enfermeiro Prepa. Ok? Até breve. Tchau. 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 Tchau.